O Brasil já pode comemorar, eles estão de malas prontas para sair desta divisão rumo ao escalão de cima. O técnico pode até se dar ao luxo de experimentar uns jogadores que não tiveram tanto tempo de jogo. A torcida vai querer a vitória, claro, mas ninguém vai morrer se não vier. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Não sei se é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos, mas dos últimos 10 e dos próximos 10 ele é. E vai ser Neymar. Neymar está bem demais, né? O time sabe que pode contar com ele. Mais um grande drible espetacular. Jogou na área. O árbitro marcou o escanteio. Saltou e tocou de cabeça. Outra batida. Lá vem um gol! Está aberto o placar. Ele não perdeu o tempo e só empurrou para dentro. A defesa não conseguiu afastar. A bola sobrou para o atacante e esse cara não vai perder uma chance dessas. Saiu o primeiro zero do placar. Mas justamente do time mais fraco, hein? Que fase! Cano! Agora é com o Messi. Ótima jogada na frente. Está em chute! Sobrou para ele, na medida. Cano! Tem muito espaço! Penny Ader! Olha o gol! O torcedor estava esperando e ele não decepcionou. O time contou com um desvio providencial para marcar. Que sorte! Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, está tudo aberto e esse time está com moral para buscar mais coisa. O time mais! Neymar! Abriu o jogo lá na direita. Passou driblando pela marcação! Meteu pelo alto! E ele recebe em boa posição na ponta. E é escanteio! Boa defesa do goleiro! Defesa incrível do goleiro! Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Saiu pela lateral. Rabiô! Mandou a bola direto para o ataque! Boa marcação! Acabou tomando a bola! Cano! A metida de bola para frente! Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu! Dois minutos foram indicados. Rabiô! Neymar! O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. É manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de um a um foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. E começa a segunda etapa. Nada de novo em nenhum dos times. Pavar! Olha ele aí! Foi o jogador da semana! A metida de bola pela direita! Esse tipo de corrida mata a defesa! Olha o chute! Pavar! Chutão para frente! Recebeu! Em condições de avançar! Ele vai bater o lateral. Fez o lançamento para frente! Mandou a bola para o ataque! Que bolão! Lá vem a bomba! Recebeu em boa a posição da batida! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Opa! Que beleza! Cano! Salva o goleiro! Bola difícil! Que defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Escanteio! É o segundo da partida! Já para o adversário foram três tiros de campo. Espaulou o goleiro! Vai daí! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Eles agora ganham por um gol. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Messi! O Cano recebeu o passe! Essa era jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Ele fez a falta. O juiz está certo. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho, faz o que bem entende. Chegou de cabeça! Pode ser agora, depois do rebote. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Caramba! O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Jogou no meio da área. Tentativa de passe, mais um. Acabou, fim de jogo. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Benny Eder. É com toda justiça o craque do jogo, hein? Que beleza! Não tem nem o que discutir. É, Maurão. Foi uma virada sensacional, hein? Quando ninguém mais esperava, veio esta vitória espetacular. Já dizia você, Milton Leite. Na vida do futebol, jamais desista. Foi o que este time fez e muito por isso. Estamos chegando ao final do nosso... O que este time fez, por favor? Que beleza! Como que temos, gente? E o que talvez... Que beleza! Que beleza! A CIDADE NO BRASIL